Música 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 O Deus está falando Ele é de ser vencedor escandagando Quando ele fica em silêncio Ele é o que está falando O Senhor é Ele Basta sobre Ele que ele será O Senhor Deus irá Ele já fez a vida fazer muito mais O Senhor está fazendo uso Quando ele tem a sua fé É ódio Por que não está chegando? Vem para o homem Simplesmente o homem Está chorando o homem Precisa do homem Está sonhando o homem Não importa o homem Se eu não vou e faço o homem Vem para o homem Vem para o homem Vem para o homem Vem para o homem Não importa o homem Vem para o homem Vem para o homem Vem para o homem аров Vem para o homem Amém. 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 Amém.